e hoje eu vou falar de uma parada aqui que todo mundo gosta que é economizar é verdade quer dizer às vezes não como você economizar aí oito por cento na hora de você pagar as suas contas aí essa opção que eu vou mostrar aqui é da nubank onde você pode antecipar as parcelas na fatura do seu cartão e com isso aí você economiza aí mais de oito por cento você ganha um desconto aí eu vou mostrar para vocês vai tá passando aqui do lado eu vou escolher uma fatura aqui e vou colocar aqui para antecipar as parcelas então quando você antecipa as parcelas vem toda de uma vez para sua fatura com como se você fosse pagar a vista e aí você vai ganhar esse desconto aí e eu vou antecipar aqui a parcela e ganhei o desconto de R$ 4,59 então dependendo do valor aí que você vai antecipar você pode ter um desconto bom aí eu fiz um vídeo aqui sobre como investir de maneira fácil também fiz o vídeo como comprar ações de empresas como a Apple Amazon e vai tá aqui para você assistir beleza dá uma olhada lá eu vou indo nessa valeu e fui